Olá pessoal, beleza? Estamos aqui para uma rapidinha. Você conhece o WhatsApp Web? Então, hoje eu vou te ensinar como colocar o WhatsApp no seu navegador do seu computador. Muito fácil, em poucos passos. Aprenda agora! No primeiro passo, você vai abrir o navegador, vai escrever nele aqui, WhatsApp Web. Beleza, pesquisar. E o primeiro aqui que você achou, você vai clicar nele. Clicou. Beleza, quando você clicar, ele vai gerar um QR Code. Já vai entender o que é. Espera aí que ele está carregando. Beleza, gerou esse QR Code. Agora, qual o procedimento que você tem que fazer? Você tem que pegar no seu celular e abrir para ele verificar esse QR Code. Ele vai usar a câmera. Agora eu vou abrir no celular para você poder entender. Vai clicar agora em WhatsApp no seu celular. Vai vir nesse canto aqui, nesses três pontinhos. E vai clicar aqui em WhatsApp Web. Você vai clicar, ele vai carregar e vai abrir para você poder ler o QR Code. Na hora da leitura do QR Code, é muito simples. Ele vai abrir a câmera e você vai clicar, vai colocar na frente do... Vai pegar o seu celular, assim, ó. É mais fácil para explicar. Vai pegar o seu celular. Usando a câmera do seu celular, você vai apontar para esse QR Code, entendeu? Colocou, ele já vai fazer a leitura e pronto. Não tem erro. Ele já vai abrir direto para você, o navegador, já com o WhatsApp logado. Esse sentimento é muito simples. Vai clicar no seu celular, no WhatsApp Web, apontar para o navegador, naquele QR Code que está pronto. Não tem erro. Qualquer dúvida, você bota de novo no vídeo que está bem explicado. A gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça, como sempre, de... De, 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 de... Se inscrever no canal, compartilhar e dar aquele like. Não se esqueça também de passar no canal dos nossos parceiros, como o Gustavo, a Letícia e a Giga. Está tudo na descrição aí. Fica na lateral também, direita. Aqui em cima tem os vídeos sugeridos. E a gente se vê na próxima.